Eu não sei se o Botafogo vai mudar, é muito provável que o Botafogo mude o dia dos seus jogos, né? Assim, de acordo com a Copa Paulista. Duvido que o Botafogo vai jogar na Série C do Brasileiro domingo e na Copa Paulista no domingo. Acho bastante difícil. Eu acho que uma diferença de um dia para o outro vai fazer com que os reservas que não jogaram na Série C, joguem a Copa Paulista, ou aqueles que entraram no segundo tempo da Série C, joguem a Copa Paulista. Diferente do comercial, que vai ter um time só para disputar essa Copa Paulista. Então, jogador com cartão amarelo no Botafogo vai para a Copa Paulista, jogador que está saindo no departamento médico vai para a Copa Paulista, jogador que tomou o terceiro amarelo vai para a Copa Paulista. E outra coisa, né Rocha? Julho para agosto já está acabando o primeiro turno, a primeira fase, que é um turno só na Série C. Então, o Botafogo vai jogar jogos importantes, que eu acredito que o Botafogo vai classificar para a segunda fase. E aí, meu amigo, vai jogar o reserva, os reservas na Série C na Copa Paulista. Retira, tirando a Comefogo, que acho que Comefogo todo mundo vai jogar, minha opinião. E aí vai ter que coincidir com os horários da Série C com a Copa Paulista. Vamos mostrar então os grupos do Botafogo, Luanzinho, para mim e por gentileza, que a gente mostrou e tão pouco discutiu. Discutimos mais o do comercial, mas essa, eu adoro a Copinha, né cara? A Copinha tem o maior, tem duas competições que eu adoro. É a Taça São Paulo de Juniores e essa Copinha, e por que eu gosto muito da Copinha? Exatamente por isso, né? Ela permite o encontro de jogadores que fazem, que fizeram a história do futebol de São Paulo. O Marília não está numa primeira divisão, mas vai enfrentar o Botafogo que está. O Noroeste não está num campeonato brasileiro, mas vai enfrentar o Botafogo que está. E depois tem as outras fases, onde o Botafogo provavelmente vai enfrentar um 15 de Piracicaba, vai enfrentar. Essa Copinha é sensacional. O Botafogo joga em casa também contra o Noroeste. Depois vai a Frederico Dalmazo, não é? E depois tem o Clássico. Nesse Clássico aí, Rocha, só lembrando que o Botafogo enfrenta o São José, o Zequinha, lá no Sul, tá? Nesse ano de semana. Então, se o Botafogo vai jogar no sábado, no domingo ou na segunda, lá contra o Zequinha, e tem o Comefogo aí. Não sei se vai antecipar o Comefogo para o meio da semana, ou se quando o São José vai no meio da semana, tudo pode acontecer. Eu acho, eu acho. Eu acho que o Botafogo deve puxar os jogos dele para o meio de semana. Eu não tenho dúvida disso. E eu espero que realmente a diretoria de futebol do Botafogo faça isso. Por quê? Porque é importante que o Zago veja o time que vai disputar a Copa Paulista. É importante que a comissão técnica do profissional veja quem é que vai disputar. Jogou ontem contra a BC por causa da Copa do Brasil. Então ele está colocando o time dele na Mereção. Claro, claro. Para não acontecer o que aconteceu com o Kiz, né? Se confundir com as datas aí. Então, eu tenho quase que certeza que a diretoria do Botafogo vai agir com bom senso. e vai trazer os jogos para o meio de semana, para a quarta-feira. Para a quarta-feira à tarde, para não ter custo de energia elétrica e tal. E até para tratar, e até para utilizar jogadores, não é? Até para o Zago utilizar os jogadores da Série C nessa competição. Vai ser interessante. Porque assim, pela entrevista do Zago, que eu não entendo muito, o time está precisando de mais tempo para treinar e para jogar. Essa é uma excelente oportunidade para ele poder... Mas ele não pode reclamar mais tempo, né? Não pode reclamar, né? De jeito nenhum, né? Então está ali, o Robert Siqueira. A Federação colocou os jogos da Copa Paulista somente na semana. Os Botafogo só joga pela Série C no final de semana. Como será organizar essa tabela? É simples, o Robert. É aquilo que a gente está falando aqui. Traz os jogos para o meio de semana. Traz os jogos para o meio de semana. E vai ser muito legal você trazer os jogos para o meio de semana. Porque o sócio torcedor do Botafogo vai ter uma atividade no meio de semana. E outra coisa, né, Rocha? Estava falando do Zago. O Zago não pode reclamar aqui. Não está tendo tempo para treinar. Desculpa. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. E até um trecho da entrevista dele. O Pelai, no ano passado, disse, olha, nós vamos com o time completo. Só que tem as pedras no caminho, né? Porque o Botafogo acabou não classificando para a segunda fase. Aí ele foi de uma vez com o titular na Copa Paulista. Esse ano, eu acredito que vai ser diferente. O Botafogo vai classificar. E ele classificando, gente, ele não vai colocar o titular para jogar contra o Noroeste. Mas é por isso que o Botafogo tem que jogar de meio de semana. É por isso que ele tem que jogar no meio de semana. Então, nesse jogar, vamos supor, da décima terceira rodada. Estou olhando aqui, décima quarta rodada. Até a décima nona rodada da Série C, a décima nona rodada acaba no final de semana do dia 13 e do 8. 12 e 13 e do 8. Então, se Rocha, ele vai jogar a Série C, a CBF, vai autorizar ele jogar 5, 6 jogos no meio da semana, não sei se vai acontecer isso. Morales, para mim é muito simples. Botafogo vai enfrentar no final de semana o Campinense. Vamos falar o Campinense aqui. Tá, beleza. Botafogo enfrenta o Campinense. Que dia? Domingo? Vamos colocar no final de semana na primeira rodada? Vamos lá. Então tá. Qual é a primeira rodada, por favor, Luanzinho? Vamos lá. Botafogo e quem? Botafogo e Noroeste 10 ou 7. Nesse final de semana? Nesse final de semana? Vamos lá. Enquanto você vê aí, deixa eu concluir meu pensamento para você entender. Então, por exemplo, vai jogar... Você vai levantar aí com quem que o Botafogo vai jogar. Mas vamos supor que seja contra o Campinense. Botafogo vai jogar contra quem? Campinense. Que dia? Botafogo e Ipiranga em casa. Botafogo e Ipiranga em casa. Tá, então. Será no sábado ou no domingo. Beleza. Ok. Então, muito bem. O Botafogo vai jogar na quarta-feira. Para os jogadores, quem que já de cara hoje, hoje, se o jogo fosse esse final de semana e hoje fosse quarta-feira? Todos vão jogar. Ah, então, é ruim um time com o Thiaguinha? Não. João Diogo? Sim. Mantuã? Matheus Santos? Erickson? Xuxa? Mantuã? Rafael Pascoal? Erickson? Entendi. Entendeu? Dudu, se eventualmente não for... É ruim um time desse para a Copa Paulista? Não, não. Com Rafael Pascoal no gol, por exemplo? Então, é isso que eu estou dizendo. Lucas Delgado na placa. Por exemplo, se o Botafogo coordenar, e eu tenho a impressão que vai coordenar, então ele já pode botar um time reserva para jogar, que é um time acima do nível da Copa Paulista. Então, assim, quem... Porque o Zago já sabe quem vai jogar no final de semana. O Botafogo é esse aqui que nós estamos vendo. Não vai mudar. Então, ele já sabe quem serão os reservas. Então, bota os reservas. Pô, meu, pelo amor de Deus. Vamos lá? Vamos fazer um time... Estou sem minha caneta aqui, ô Charles, empresta. A sua caneta aí, por favor. Vamos fazer um time de reservas do Botafogo aqui juntos? Pascoal. Pascoal no gol. Morales. Ok? Pascoal no gol. Morales. Erickson. Lateral direito. Zaga. Erickson. Erickson. Matheus Santos. Matheus Santos. Matheus Santos. E Martinelli. Matheus Santos. Ok? Martinelli na esquerda. Beleza. Vamos lá. Mantuan. Como é que a gente faz esse meio de campo? Mantuan, Thiaguinho e Xuxa. Mantuan, Thiaguinho e Xuxa. Tudo reserva aqui, hein, gente? Hoje. Não sei se é para mim, o Thiaguinho é titular, viu, gente? Beleza. Aí vocês vão pegar essa fala aí e colocar nas redes sociais. Um abraço para vocês, mas... Tá bom. Eu estava falando que o Thiaguinho hoje é reserva. Então tá. Mantuan, Thiaguinho e Xuxa. O ataque tem Delgado, se o Thiago Reis for Dudu... E João Diogo. E João Diogo. Tá pronto. E o Cadu Barone. Ah, tem Cadu Barone. E ainda tem aqui Cadu Barone. Gente, olha o time da Copa Paulista. Só com reservas. Rafael, Pascoal, Morales, Erickson, Matheus Santos e Martinelli. Mantuan, Thiaguinho e Xuxa. Dudu, Delgado e João Diogo. É ruim esse time para a Copa Paulista? Não vai falar isso lá para o Noroeste, Marilhas. Tudo bem. Tipo, né, brincando. Não. E claro que o jogo de quarta-feira, a gente colocou só reservas. Mas de repente, por exemplo, o Salcedo. Salcedo meio durão. Sim. É que tem a possibilidade. Vamos supor que o Botafogo contra o Ipiranga, que os jogos do Botafogo, que a Serra Marilha no domingo, tá? Ele vai jogar no domingo contra o Ipiranga. Esse ABF não autorizou ele. Beleza. Aí o jogo do Botafogo contra o primeiro jogo é Noroeste, vai ser no sábado, Rocha. E aí, esses reservas, esses jogadores não vão poder jogar no sábado no domingo. Mas é por isso, é por isso que a diretoria tem que agir com racionalidade, já pegar essa tabela, cruzar com Série C do Campeonato Brasileiro. Ah, mas e a segunda fase? Segunda fase, não vai mudar nada. O Botafogo vai continuar jogando. Bom, aí o Botafogo tem uma viagem para fazer na quinta-feira, eventualmente para Belém do Pará. Muda. Mas assim, o básico do básico do básico daqui. Acho que é um bom time para disputar a Copa Paulista. Agora, tem outros garotos que o Botafogo tem ali, do Sub-20, que de repente pode chamar atenção, etc. Se o Luqueta não for negociado até lá, é um jogador que cabe aqui. Tem Luqueta ontem, ontem, pessoas ligadas a Luqueta, que ele pode ir para fora do país. Tá bom. Tem propósito fora do país. Boa sorte a ele. O Antônio Carlos, olha, está ali no nosso... Se o Botafogo mudar os jogos para a Copa Paulista para o meio de semana, não conseguirá utilizar o Sub-20, pois os jogos do Sub-20 são no meio de semana. Aí eu acho que não precisa usar a grande maioria dos jogadores do Sub-20. A gente montou um time aqui agora, só de reservas. E tem mais reservas. O elenco do profissional do Botafogo chega a 30. Tem o Caio Mota, tem o João Lucas, que você tem falado muito aqui.